Olá pessoal, muito prazer. Se você caiu por aqui de paraquedas, eu me chamo Renato, sou autor aqui do canal Guardiões da Luz, que é um canal sobre espiritualidade, autoconhecimento e um pouco de entretenimento. Eu espero que você esteja bem. Essa é uma playlist que eu criei para responder vocês e tirar algumas dúvidas. Deu muito certo no primeiro vídeo, que foi explicando um pouco de por que as pessoas têm doenças graves e as pessoas gostaram bastante. Eu tive uma resposta muito positiva desse vídeo. Então, hoje, eu juntei um embolado novamente de respostas do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, que pode nos responder outra questão que é muito perguntada nos comentários do canal. Que é a respeito das mortes trágicas, os desencarnes trágicos, né? Acidentes de avião, acidentes de carro, de barco, navio, enfim, que são acidentes chocantes. Eu espero que vocês gostem. Bom, pessoal, no Livro dos Espíritos, Allan Kardec aborda a questão do desencarne sobre diversas perspectivas, inclusive, desencarne trágico. Segundo a doutrina espírita, a forma como se dá a morte física pode ter diferentes impactos para o espírito que está desencarnando, dependendo do seu estado de evolução e das circunstâncias que envolvem o evento. O que é um desencarne trágico? Ele pode ser definido como uma morte repentina e violenta, como em acidentes, assassinatos ou desastres naturais. Nesses casos, o corpo físico é desfeito de maneira muito brusca, interrompendo os processos fisiológicos de forma abrupta. O que pode levar a um impacto imediato na separação entre o corpo e o espírito. Aquele deslique rápido, abrupto. Na questão 153 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta em que sentido se deve entender a vida eterna. Os espíritos respondem que a vida é a existência espiritual, que nunca termina, e que a morte física é apenas uma transição para essa realidade. A vida no corpo físico é uma fase breve comparada com a imortalidade da alma. Quando ocorre um desencarne trágico, esse princípio permanece válido. O espírito mesmo, com o choque do evento abrupto, continua a sua jornada no plano espiritual. Porém, dependendo do nível de apego à matéria ou das circunstâncias da sua existência, essa transição pode ser mais ou menos perturbadora. A perturbação espiritual no desencarne trágico. Um exemplo relevante é tratado na questão 165 onde Kardec pergunta A alma, ao deixar o corpo, tem imediatamente consciência de si mesma? A resposta dos espíritos é que, nem sempre e imediatamente, a alma pode permanecer algum tempo em um estado de perturbação. Essa perturbação é particularmente comum em caso de mortes violentas ou inesperadas, como desencarnes trágicos. O espírito pode ter uma dificuldade em compreender que já não está mais em um corpo físico, especialmente se não estava preparado para a ideia de desencarne, ou seja, se ele foi pego de surpresa. Em mortes violentas, o choque pode gerar um estado temporário de confusão, até que ele seja devidamente assistido e orientado por espíritos benfeitores. Um exemplo clássico de desencarne trágico pode ser comparado ao caso de uma pessoa que sofre um acidente fatal. Se ela não tem um desenvolvimento espiritual suficiente para lidar com o evento, pode se sentir presa à cena do acidente, revivendo mentalmente o momento do seu desencarne, até que ela seja amparada no plano espiritual. Por exemplo, uma pessoa que não acredita em nada disso, que acha isso tudo uma grande bobagem, uma pessoa extremamente materialista, apegada à carne, quando ela desencarna, ela continua ali naquele momento, porque para ela o que importa é a carne, é o material. E como ela não tem a consciência para entender o que está acontecendo, ela vai revivendo aquele momento até que equipes espirituais possam resgatá-la. Então, por isso que a gente precisa buscar aumentar um pouco mais a nossa consciência, aumentar um pouco mais o nosso nível de entendimento do que acontece, das coisas que acontecem, porque quando acontecer com a gente, a gente já vai estar um pouco mais preparado para entender a situação. A lição do sofrimento e as provas Na questão 258, Kardec pergunta sobre as provas que o espírito escolhe antes de encarnar. E os espíritos respondem que o espírito pode, em muitos casos, prever as dificuldades que ele vai enfrentar, incluindo um desencarne trágico. Isso é especialmente significativo em desencarnes que parecem prematuros ou violentos. Muitas vezes os espíritos escolhem passar por essa experiência para acelerar o seu progresso espiritual ou para espiar dívidas de vidas passadas. Então, por exemplo, vamos lá. Uma pessoa que foi um assassino, numa outra encarnação, né? E ele fez coisas horrorosas, né? Quando ele desencarnou, a própria consciência dele, da culpa dele, pode ter feito ele escolher uma morte extremamente violenta e trágica para que ele expurgasse aquela atitude que ele teve em outra vida. Isso acontece. Às vezes a gente vê alguma situação acontecendo e fala, nossa, uma pessoa que não fazia nada tão boa, teve uma morte extremamente violenta, dolorosa. Por que será? Muitas vezes pode ser que ele tenha sido o condutor de vários assassinatos, enfim. E aí a consciência dele começa a pesar no desencarne e aí depois de um tempo ele entende que ele precisa passar por isso para poder expurgar aquilo que ele tinha feito antes. Assistência espiritual no desencarne trágico. Embora o impacto inicial de um desencarne trágico possa ser assim bem perturbador, a doutrina espírita ensina que os espíritos protetores e familiares desencarnados estão presentes para auxiliar no momento da transição. Na questão 160, Kardec pergunta, Os sofrimentos que precedem a morte são, para todos, uma prova da mesma intensidade? A resposta dos espíritos é que estes sofrimentos variam conforme o estado de elevação moral do espírito. Ou seja, aqueles que têm maior compreensão e aceitação da vida espiritual podem sofrer menos, inclusive em mortes violentas. Então, se a gente tem uma consciência de onde a gente está, se a gente tem uma consciência um pouco maior da situação, pode ser que na hora do nosso desencarne a gente possa entender um pouco melhor as coisas que estejam acontecendo ali. Não porque somos melhores ou piores, mas porque compreendemos mais. Não existe ninguém melhor nem pior. Existem consciências mais ampliadas e consciências menores. Portanto, em um desencarne trágico, um espírito mais evoluído pode ser rapidamente amparado e sentir-se menos impactado pela forma da sua morte. Já um espírito mais apegado à matéria, aquilo que eu falei antes, ou com sentimentos de revolta e raiva, pode experimentar maior perturbação. Isso não é vingança da espiritualidade. Ela mesma, sua própria consciência, está trazendo a perturbação para ela. Vamos à reflexão final. O desencarne trágico, embora doloroso do ponto de vista físico, não é um evento de punição eterna. Como muitos podem achar. Pelo contrário, é uma transição que, quando assistida e compreendida, pode ser uma oportunidade de crescimento e entendimento para o espírito. A forma da morte, por mais impactante que seja, não define o destino do espírito, mas sim suas ações, intenções e progresso ao longo de sua jornada evolutiva. O livro dos espíritos nos ensina que o amparo espiritual está sempre presente e que o sofrimento no desencarne trágico é temporário, dependendo das disposições íntimas e da evolução de cada espírito. Por isso, é muito importante que tenhamos consciência das coisas, desses assuntos, para que a gente possa entender, ampliar um pouco os nossos horizontes, tirar um pouco as vendas dos nossos olhos, para entender todas essas questões. Para que a nossa vida seja sempre mais tranquila, e a espiritualidade está aí para esclarecer muitas delas. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, deixe o like que você me ajuda demais, e compartilha com alguém que você acha que vai gostar desse vídeo. e compartilha com alguém que você acha que vai gostar desse vídeo.